E eu quero ser como um jardim fechado, pegado e cuidado pelo meu Espírito. Tua em mim, como um manancial do meu interior, com águas vivas, escala e o céu para o teu mundo. E eu quero ser como um jardim fechado, pegado e cuidado pelo meu interior, com águas vivas.